Música Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito Olá, bem-vindos ao nosso canal E nessa nova playlist estamos falando sobre filmes Sim, e hoje vamos falar sobre Procurando Dory Finding Dory O filme foi lançado em 2003 Procurando Nemo Já faz aí 13 anos desde que estreou esse filme Que ganhou o Oscar de melhor animação do mundo Na Pixar E foi muito legal E na mesma temática Agora a Dory está desaparecida pelos oceanos do nosso planeta Ela está tentando encontrar seus pais É muito lindo Eu amo esse filme, amo, amo Música 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 Você gostou do filme? Sim, eu estava dizendo às pessoas que eu realmente amei esse filme É realmente bonito Eu até morri uma parte do filme E você, você gostou do filme? Eu gostei bastante, muito. Imagina só, ela tem, Dory, perda de memória recente. E aí você está perdida no planeta. Imagina, não sabe nem pedir informação. E agora para onde eu vou, tentar se lembrar. Então a história é muito cativante. E você acha... Ah, a gente esqueceu de soltar. Ah, claro, o trailer. E você acha que vale a pena então, quem está assistindo, ir para o cinema? Sim, eu acho que você deveria assistir. Se você não assistiu já, eu acho que deveria assistir, porque é muito bonito, e é engraçado. E às vezes você quer chorar, sabe? É um filme muito bonito. Ela não se lembra sobre a sua família, ela não se lembra sobre os seus pais, onde eles estão. Mas, de repente, ela começa a se lembrar sobre as coisas e começa a se procurar os seus pais. E é muito bonito, muito bonito. E sobre os dois caras, os leões marinhos, os focas. Ah, sim, os leões marinhos, ou focas. É muito engraçado aquelas cenas. Porque eles têm uma rocha só deles. Mas isso é spoiler. Ah, sim. E claro, o Sol Marlinho, que é o pai do Nemo. Muito legal, aventuras que eles vivem no oceano, né? Fugindo aí de grandes perigos, para poder encontrar a Clara, a Dori, que agora mora com eles lá no Coró. E vale muito a pena, porque as aventuras que eles vivem, né? Os perigos do oceano, Atlântico, Pacífico, enfim. Atlântico, o que é que é que é que eles estão procurando. Será que eles vão dizer que vão? Não sei. A gente tem que assistir o filme para poder... Ah, é tão bonito. É realmente, realmente bonito. A palavra que eu usei para definir esse filme é CUTE. Muito legal. Então, vale a pena. Se você está aí sem fazer nada, vá ao cinema, leve, claro, as crianças, os filhos aí. Pode mostrar o vídeo para os seus pais, mostre o trailer, fale, pai, quero assistir. Acho que vale a pena. E os filhos de antes. Quando o primeiro Finding Nemo foi lançado, eu estava 13 anos. E agora que o Finding Dottie está no teatro, eu estou 26. Então, eu acredito que muitos de vocês foram aqui quando o primeiro foi lançado. Então, se você quiser ir para os filmes para lembrar sua criança, eu recomendo. Também recomendo. Assistam Procurando Dori nos cinemas. Dori? É o meio da noite. Pai, Dori dorme em esforço. Ela está falando em seu dorme. Dori diz muitas coisas em seu dorme, ok? Hand me the ratchet wrench, so I can fix it. Mas, Dad, what if she starts sleep-swimming again? I'm sure this was a one-time thing. So, can we just all go back to... Dori? Dori! Dori! Somewhere... My family! They're out there somewhere. I have to find them. I remembered something important! Something important? What? Something about a clam or... No. No an oyster? No. Mollusk? No. No. I don't know. No clam. E claro, depois, quando sair, pode comprar aí o seu DVD ou o Blu-ray. Original. Original, claro, porque pirataria é crime. Você tem que gostar de filmes, claro, gostar de cinema, que é a sétima arte e vale muito a pena. E não esqueça de deixar alguns comentários abaixo, se você já assistiu. É isso aí. Deixe a sua opinião, tanto do filme como, claro, aqui no nosso canal. É isso aí, vamos lá? Sim, vamos lá. Espera, eu não sei o que eu... Bonito, né? Estou me desculpa. O pessoal está assistindo esse. Ah, estou me desculpa. Você gostaria de estar indo para o cinema, assistiu Procurando Dormer. Espera! Estou aqui vendo você aí, enrolando. Vamos! Bora para o cinema novamente. Bye, bye!